E a Fundação Municipal de Saúde, a gente volta a falar das arboviroses, viu? Confirmou um caso de encefalite provocada pelo vírus Oropush. O paciente é um idoso de Hugo Napoleão, a 114 quilômetros da capital, que foi atendido no Hospital de Urgência de Trezina. Os sintomas da doença são diferenciados e chamam a atenção das autoridades, viu? Vamos acompanhar. O vírus Oropush é comum no norte do país, mais especificamente no Pará e no Amazonas. Mas de alguns anos para cá, vem sendo detectado em outros estados. A feburopush é uma arbovirose, ou seja, uma virose transmitida através da picada de mosquitos, que já é conhecida no Brasil, na região amazônica, desde a década de 50. E com ocorrência de vários surtos e epidemias, especialmente nos estados do Pará e do Amazonas. E até então, sem trazer grandes repercussões, além do afastamento dos pacientes ao trabalho, do afastamento dos pacientes das suas atividades escolares. Ou seja, era considerado uma condição benigna do ponto de vista de sequelas e de letalidade, de mortes. Ocorre que nos últimos anos passaram a ser detectados alguns casos na região extra-amazônica, ou seja, fora do, digamos assim, do nicho natural do vírus. E alguns casos, inclusive, com complicações. As complicações neurológicas já eram previstas nas epidemias que aconteceram na região amazônica, e que poderiam, essas complicações poderiam acontecer em até 4% dos pacientes com febre aorropush. Com sintomas similares aos da dengue, este vírus causa uma inflamação sistêmica, situação em que o paciente apresenta febre, dor no corpo, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais. A febre aorropush é uma doença ocasionada por um vírus que desponta o processo inflamatório agudo sistêmico e abre portas para processos inflamatórios e ou infecciosos secundários ou durante o período agudo. Um próprio exemplo é a encefalite, a inflamação ou infecção no sistema nervoso central. Isso pode acontecer durante o período agudo da doença ou o que nós chamamos de encefalite pós-viral. Não somente no quadro da febre dor oposte. Dengue pode abrir um quadro de encefalite pós-viral. Chikungunya pode abrir um quadro de encefalite pós-viral. E a própria COVID-19. Tivemos vários casos de encefalite ocasionados por COVID-19. Não que o vírus tenha predileção pelo sistema nervoso central, mas o processo inflamatório e a queda da imunidade facilitam que esse processo inflamatório ou infeccioso seja instalado. No Piauí, um idoso morreu por encefalite em decorrência de uma complicação da febre oroposte. Desde 2021, 12 outros pacientes também apresentaram sintomas neurológicos. No mês passado também foram divulgadas as primeiras mortes relacionadas à infecção. Até então era tida como uma condição que, embora maltratasse, não seria capaz de levar à morte. Mas houve duas mortes no estado da Bahia relacionadas à infecção, inclusive com manifestações hemorrágicas, à semelhança do que pode acontecer com a dengue. E aqui, especificamente no Piauí, a gente teve alguns achados interessantes relacionados a essa infecção. Primeiro que a gente conseguiu diagnosticar um caso de febre oroposte fora da região amazônica em 2021, antes dessa descentralização do diagnóstico que aconteceu agora em 2024. De lá pra cá, outros 11 casos de síndromes neurológicas também tiveram exames positivos para oroposte, mas também só em sangue. E agora, recentemente, a gente recebeu o resultado de um senhor, de Hugo Napoleão, que teve uma inflamação no cérebro e que esses exames mostraram a positividade no líquido céfalo-racidiano, que é o líquido que banha o cérebro, confirmando, portanto, que o vírus penetrou, invadiu o sistema nervoso, provocou danos e provocou uma resposta imunológica do organismo à presença desse vírus. Essa nova descoberta sobre o vírus abre um debate sobre a real gravidade da doença e reforça a importância de cuidados e o acompanhamento médico dos infectados. Principal fator preditor para o aumento do número de casos, falta de higiene ambiental e educação sanitária. Se não tem mosquito, não tem vírus. Se não tem vírus, não tem doença alguma. Fique atento. Fique atento, né? Isso vamos reforçar aí os cuidados.